Por que um coração tão fechado, um coração tão duro, os ombros caídos pra frente, né? O nosso corpo revela dores que são da nossa alma, mesmo. E às vezes a gente nem sabe, né? Tem uma dor que é sempre no mesmo lugar e essa dor muitas vezes é muito mais espiritual do que uma dor que é realmente física. E eu sempre com os ombros muito caídos pra frente e o coração, assim, escondido. Escondido de quem? Escondido de mim mesma. Vivendo a minha própria dureza. E quando eu comecei a perceber isso, né? A ver, caramba, abrir o coração, né? Passar a mão no coração. E quando a gente começa a fazer isso, né? A gente começa a viver uma grande e profunda libertação. Uma libertação que acontece quando você se permite sentir e viver a sua própria vulnerabilidade sem tantas barreiras, né? Por que tanta dureza? Não é isso que o seu coração quer. O seu coração quer amar, né? Essa dureza, ela vem de uma proteção que é criada pela mente. Só que o alimento da mente e do ego é o sofrimento. Então você cria uma casca que é baseada no sofrimento. E isso vai te levar a sofrer ainda mais. A gente precisa perceber isso pra começar a tirar todas essas cascas que impedem do amor fluir livremente, né? O destino da alma é amar. O destino da alma é viver e experienciar. E quanto mais a gente se fecha, mais a gente se esconde e mais a gente sofre. Então, é engraçado porque tirar essas cascas dói, dá trabalho, porque a gente precisa visitar lugares que não são confortáveis. E várias vezes quando eu visitei esses lugares eu senti muita vontade de chorar, de entender por que tanta dureza, né? E aí, ao mesmo tempo, visitei os meus traumas, porque essas durezas nada mais são do que pontos que são baseados nas nossas histórias que mais nos doem. Nas nossas histórias que mais nos machucam, né? Nos nossos traumas. E olha que coisa engraçada, gente. Eu fui descobrir que a minha dificuldade em abraçar tava em medo de perder. Justamente porque eu já perdi muitas pessoas, né? Da minha vida, da minha família. Muitas pessoas já estão do lado de lá. E eu percebi que todas as vezes que eu ia abraçar alguém, que eu ia demonstrar o meu amor, o que impedia disso acontecer, assim, com liberdade era simplesmente o medo de amar muito. E um dia aquela pessoa não tá mais ali. Ou seja, uma coisa que tava armazenada no meu subconsciente, baseado nos meus traumas, que tava me impedindo de amar muito, livremente, tudo e todos ao meu redor. Então, eu tô contando isso, né? Da minha própria história e da minha percepção, porque essas cascas, elas são baseadas nos nossos traumas. Nas coisas que a gente já viveu e que nos marcaram, que nos machucaram. E que ficam ali nos impedindo de viver a nossa libertação. Só que quando a gente começa a perceber isso, a percepção já é, né, um grande passo em direção à libertação. Primeiro eu percebo e depois eu começo a trabalhar pra que isso aconteça. Pra que haja essa libertação e que a gente possa expressar o nosso amor por tudo e por todos. Porque a vida é muito curta e a vida passa muito rápido. Se a gente fica economizando amor, a gente não consegue entender a fonte dele, que é a abundância. O amor, ele não acontece pra você. Você é o amor. Então, se eu nego de sentir esse amor, eu nego a minha própria natureza. Não tem como ser feliz. Não tem como ser feliz se eu for contra a minha própria essência, o que eu sou. Então, quando a gente começa a entender isso, né, e entender isso exige coragem. Porque coragem é viver com o coração. Coragem é mostrar as vulnerabilidades. É não ter vergonha do sentir. Não ter medo do sentir. Porque mais vale uma vida bem vivida do que uma vida toda prendendo o abastecimento. O que abastece a alma, que é o amor. Então, eu comecei a entender isso, né, a entender que abrir o coração liberta e que vale tanto a pena, sabe? A vida fica tão mais colorida, né? Eu comecei a live falando sobre colorir o dia, que você colore o seu dia. Você decide a cor que o seu dia vai ter, porque é você que pinta. Então, se tem uma coisa, assim, que eu queria compartilhar com vocês hoje é Renda-se, cure-se, liberte-se. Porque o que o seu coração quer é amar.